Cantador Se força e faça na hora Pra não cantar, decorar Mas você vivia lascado Num lugar onde nasceu Eu pra ser amigo seu Tirei tudo alugado Que negócio errado Fim com esse embolador Paro pro senhor E baixe mais o seu volume Pare desse má costume De falar de cantador Você não tem improviso Cantor fraco, rabugento Tu pra mim é um jumento Tu é louco do juízo Você tá indeciso Nessa minha profissão Você não tem instrução A sua estrada é perdida Você não cresce na vida E pra mim não dá produção Eu acho uma coisa feia Falar da vida de alguém Esse defeito você tem De falar da vida alheia Presta levando peia Cantador cai fora Daí um adeus vai embora Que teu balaia acabou E se você nunca apanhou Estava apanhando agora Você mesmo é atrasado Jumento de espadoada Corpo das pontas virada E infeliz esculhambado Maloqueiro aposentado Seu cabeça de siri Venta de sapudia E empalemado Sem fama Penico de pé de cama De negra fazer xixi Eu já vi uma pesquisa Se tu aprendeu cantar Só vi o povo falar Que tu não improvisa Só aprendeu levar pisa Canta errado e mais nada Bota numa toada Nunca cresça tua casa E volta pra onde morar Se vai trabalhar de inchada Esse poeta é safado Essa é vergonha e carola Que roubou numa gaiola A rolinha de um deputado Foi preso e amarrado Pelo soldado Agostinho Era um tenente Zezinho Nas orelhas segurando E eu vi o cabo Empregando A rola no seu focinho Tem outras coisas também Que eu preciso falar Quando for cantar Não canto Que é de ninguém Grande defeito Tu tem Que vergonha os camarada Para com presepada Que tu não és cantador Se não fosse sonhador Você não cantava nada Não adianta você Se meter no meu terreno É melhor beber veneno Cair pra trás e morrer Você tem que conhecer Peça tudo que eu combino Fale que eu assino Vai pedir Deus uma vaga Tu canta um ano E não paga Um verso desse galdinho Eu já tenho visto cantador Mas melhor do que você Nunca vi ele dizer Que rock José apanhou Agora o senhor Quer cantar fuleiragem Querendo levar vontade Pra ser bom de cantoria Você só tem putaria Safadeza e pabular Amanhã na sua casa Vou chegar de nove horas Botar seu irmão pra fora Meto o pé e espalha a brasa Eu chego na tua casa E eu piso tudo de pé Eu bebo teu café Subo em cima da cama Ainda tomo sua brama E carrega sua mulher Tu chegando em minha casa Tem tudo o que precisar Carne de porco, jabada Galinha com a asa Ninguém lhe atrasa Nada falta, tudo tem Nota até de cem Eu pego e dou a você Mas tudo que a mulher comer Você tem que comer também Cantador, vamos cantar Cantador, vamos cantar Só fica quem é melhor E vai correr quem apanhar Só fica quem é melhor Que país é esse? Que o nome é Brasil A política tá mandando para a ponte que caiu Que país é esse? Que o nome é Brasil A política tá mandando para a ponte que caiu O nosso Brasil é bom, a política é imoral Tá faltando gente honesta e justiça social Meu Deus, que país é esse? Ainda tenho esperança E o que está acontecendo? A podridão só avança Preconceito é drogas, é um trafo de criança Meu Deus, que país é esse? Que o imposto é um estobo Nunca vi se cobrar tanto e sugar o nosso povo Que vive mais apertado do que um pinto no rosto E o que está acontecendo? Que a coisa serpenteia O ladrão pede chinelo e está preso na cadeia E o ladrão de colarinho tá solto metendo a pilha O sistema carcerário do jeito que ele ficou Só se vê fuga e morte, não deu certo, fracassou O preso sai da cadeia bem pior do que entrou Aí o bandido anda solto, livre como cidadão Insegurança total, encasou na condução O povo apavorado, vivendo em uma prisão O crime controla tudo, o cartel barbaridade Fazendo guerra na rua, mostrando capacidade Que tem mais poder de fogo que qualquer autoridade O ladrão de colarinho que é mestre, figarista Sambando da nossa leis, dando uma de artista E aparece na TV, debochando na entrevista A criança abandonada, sem ir lá e sem escola Seu destino aos cruzamentos ou então pedir esmola Vou virar um assaltante, matador que cheira cola Extermínio de menores que vive no mundo cão Fruto da sociedade, sem rumo e sem direção É morto do mesmo jeito, igual um boi no moral Em matéria de saúde, o Brasil é um demente Assistência tá falida, não proteja a nossa gente O inferno pior é o nosso Brasil doente Pra marcar uma consulta e o negócio é muito sério Guia na fila de espera que parece um mistério Supreendo e tiver ruim, a consulta é o cemitério A nossa nação indígena é um triste perfil retrato Homem com sua ganância, o nosso índio maltrata Leva a doença deste povo, depois ainda lhe mata Nosso povo da floresta, castanheiro e seringueiro Dia a dia se acabando na arma de um pistoleiro A riqueza natural e no domínio dos estrangeiros O povo sem o de comer e a verdade nua e crua Tá surgindo nova raça, gente que mora na rua Um povo sub-humano e o seu mundo é o da lua Tem gente que come lixo pela falta de feijão Quando tem sobra de feira é a única salvação Ou tomar sopa de água cozida com papelão Tem cara de espertalhão, com cara de fariseu Afana nosso país, pegando o que não é seu Dizendo ganhei no jogo, foi sorte que Deus me deu Virou um baião de dois, não escapa nem doutor No rolo tem presidente, senador, vereador Prefeito e deputado, tem até governador É um tal de venta-lei, vai e volta, volta e vem Gasto o gavião, hotel e o povo no xerém Não sei pra que tantas leis se não cumprir as que tem É fila pra qualquer coisa e até água pra beber Tem fila pra comprar pão, tem fila pra nascer Tem fila nos hospitais e tem fila pra morrer Só a tal politicagem ganha bem nessa nação O pobre trabalhador não ganha nem pra seu pão No emprego da miséria, no salário da ilusão O futuro do Brasil, pra sair da podridão Tem que ser sem a política, estraga a nossa nação Arrasa do nosso povo com coragem e união O Brasil tira o chapéu a essa gente, eu louvo Vamos limpar o país e tirar fora o estorvo Que o futuro desta terra depende do nosso povo Que país é esse? Que o nome é Brasil? A política tá mandando para a fonte e quer cair O nosso Brasil é bom, a política é imoral Tá faltando gente honesta e justiça social Que país é esse? Que o nome é Brasil? A política tá mandando para a fonte e quer cair O nosso Brasil é bom, a política é imoral, tá faltando gente honesta e justiça social. Ela me disse, meu pai pode chegar, pra não ver você chupar, venha chupar no quintal. Lá no quintal, lá no quintal, lá no quintal, eu vou plantar o raboliço que eu vi lá no quintal. Saí andando e um cabra ficou me vendo, mas eu não tava sabendo que ele era meu rival. E se o mago disse, o pai da donzela, que eu chupei o xívio dela lá no fundo do quintal. Veio a mãe dela, o pai dela e o irmão, meu, não prestei atenção, sentindo o sabor legal. Se foi por causa do xívio dela, não nega que eu levei mais um estrega lá no fundo do quintal. Lá no quintal, lá no quintal, lá no quintal, eu vou plantar o raboliço que eu vi lá no quintal. Uns dez minutos custei, ainda lutei, me pegaram, me soltei, dando meu salto mortal. Mas mesmo assim rasgaram minha camisa, quase o morro de uma pisa lá no fundo do quintal. Além da hora que eu passei de amargura para a minha desventura, chegou um policial. E veio logo pegando na minha beca com a rica, eu sujei a cueca lá no fundo do quintal. Lá no quintal, lá no quintal, lá no quintal, eu vou plantar o raboliço que eu vi lá no quintal. O pai da moça disse, um praça que chegava, seu praça se cabistava, fazendo coisa imoral. Com minha filha pulou por trás da janela pra chupar o xibiu dela lá no fundo do quintal. Foi um docinho que eu fui comprar no mercado, o xibiuzinho embrulhado, um presente de Natal. Foi nessa hora que os dois se agarraram, esqueceram e derrubaram o xibiu lá no quintal. Lá no quintal, lá no quintal, lá no quintal, eu vou plantar o raboliço que eu vi lá no quintal. O praça disse, você está sem defesa, e a moça no quarto presa chorava e passava mal. A coitadinha, e até foi que ela sentiu que tinha perdido o xibiu lá no fundo do quintal. Eu disse pra ser mentira e desse tormento, que eu faço juramento na vista do pessoal. Se qualquer dia eu ganha xibiu de uma dama, eu vou chupar xibiu na cama, mas não chupo no quintal. Lá no quintal, lá no quintal, lá no quintal, eu vou chupar xibiu na cama, mas não chupo no quintal. Lá no quintal, lá no quintal, lá no quintal, eu já contei o que se ouve lá no fundo do quintal. Lá no quintal, lá no quintal, eu vou chupar xibiu na cama, mas não chupo no quintal. Lá no quintal, lá no quintal, eu já contei o que se ouve lá no fundo do quintal. Lá no quintal, lá no quintal. Lá no quintal, lá no quintal, lá no quintal. Lá no quintal, lá no quintal, lá no quintal, eu vou chupar xibiu na cama, mas não chupar xibiu na cama, mas não chupar xibiu na cama. Lá no quintal, lá no quintal, lá no quintal, lá no quintal. Lá no quintal, lá no quintal, lá no quintal. Lá no quintal, lá no quintal, lá no quintal. 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 É mais fácil falar grego, italiano ou inglês, o que desenrola tudo desse nosso português. O francês é enrolado, quase todo mundo diz, tanto faz na província como dentro de Paris, pau é pau e pé de pedra de norte e sul do país. É mais fácil falar grego, italiano ou inglês, o que desenrola tudo desse nosso português. O Brasil mudou de estado, nossa língua também muda, na Bahia é mulegrada, no Pernambuco é buchuda, no Rio de Janeiro é plenha e no Ceará barriguda. É mais fácil falar grego, italiano ou inglês, o que desenrola tudo desse nosso português. Na Bahia é candomblé, isso é de pecatimbó, Goiás é bruxaria e é feitiço no codor, mas devia muito bem ser tudo do jeito só. É mais fácil falar grego, italiano ou inglês, o que desenrola tudo desse nosso português. Moça no sul do país, anda com o xandó de lado, mora junto, dorme junto, chama de namorado, no nordeste todo mundo chama logo a manceba. É mais fácil falar grego, italiano ou inglês, o que desenrola tudo desse nosso português. Chega num restaurante, pede feijão com arroz, outro pede arrubacão, outro baião de dois, que são tudo a mesma coisa, só vão descobrir depois. É mais fácil falar grego, italiano ou inglês, o que desenrola tudo desse nosso português. Um já pede mandioca, outro pede macaxeira, o outro aipim, fica ruim dessa maneira da gente compreender essa língua brasileira. É mais fácil falar grego, italiano ou inglês, o que desenrola tudo desse nosso português. É mais fácil falar grego, italiano ou inglês, o que desenrola tudo desse nosso português. É mais fácil falar grego, italiano ou inglês, o que desenrola tudo desse nosso português. Nosso Brasil tá perdido, nosso Brasil tá perdido, o Brasil tá igualmente, o governo colorido. Mas nosso Brasil tá perdido, nosso Brasil tá perdido, está ficando em voamento, o governo colorido. Brasília, coração lindo da riqueza social, aonde tem senadores, deputado federal, a pobreza paga imposto pra morrer no lamaçal. Mas nosso Brasil tá perdido, nosso Brasil tá perdido, está ficando em voamento, o governo colorido. A riqueza come tudo, a pobreza nada come, rico entra na política só para crescer o nome. Mas quando ganha, perde, mata o pobre de fome. Mas nosso Brasil tá perdido, nosso Brasil tá perdido, está ficando em voamento e o governo colorido. Todo dia morre gente assassinada em favela, se o rico adoece, a televisão revela. E a juventude se ilude com futebol e novela. Mas nosso Brasil tá perdido, nosso Brasil tá perdido, está ficando em voamento e o governo colorido. O culpado disso tudo é o tal do presidente, quando passa na TV já é zombando da gente, colocando nos jornais que o Brasil tá diferente. Mas nosso Brasil tá perdido, nosso Brasil tá perdido, está ficando em voamento e o governo colorido. O Brasil tá diferente daquele tempo passado, no tempo de Juscelino o homem era respeitado. E no governo de hoje o Brasil tá fracassado. Mas nosso Brasil tá perdido, nosso Brasil tá perdido, está ficando em voamento e o governo colorido. Pobre só anda a pé, rico de carro importado, de vez em quando a TV mostra um sendo sequestrado. É quando eles gastam milhões pra se manter liberado. Mas nosso Brasil tá perdido, nosso Brasil tá perdido, está ficando em voamento e o governo colorido. Rico não fala em Jesus, só pensa na bebedeira, manda matar um garrote, prepara uma churrasqueira. Chama os outros igual a ele pra beber a noite inteira. Mas nosso Brasil tá perdido, nosso Brasil tá perdido, está ficando em voamento e o governo colorido. Rico não gasta dinheiro nem quando vai o mercado, passa o cheque, traga o caixa e ainda diz muito cuidado. Só daqui a 30 dias que eu quero cheque sacado. Mas nosso Brasil tá perdido, nosso Brasil tá perdido, está ficando em voamento e o governo colorido. A pobreza do país, a ambos foi a falência, não tem um taco de terra pra construir residência. O rico sabe de tudo, mas não usa consciência. Nosso Brasil tá perdido, nosso Brasil tá perdido, está ficando em voamento e o governo colorido. É quando o pobre resolve de invadir a terra alheia. O rico chega de carro, faz logo uma cara feia. Se você tentar entrar, vai se acabar na cadeia. Mas nosso Brasil tá perdido, nosso Brasil tá perdido, está ficando em voamento e o governo colorido. Passei nenhuma fazenda, vi uma grande vazão. Gente de carro importado, que só faltava avião. Se fosse um pobre lascado, já ia para a prisão. Mas nosso Brasil tá perdido, nosso Brasil tá perdido, está ficando em voamento e o governo colorido. E eu vi o rico dizendo, sai daqui seus infelizes. Cês vão invadir as terras que existem em outro país. Que Jesus não plantou pobre, pobre nasceu porque quis. Mas nosso Brasil tá perdido, nosso Brasil tá perdido, está ficando em voamento e o governo colorido. Brasil perdeu o marechal, o deodoro, o nordestino. Perdeu o duque de Caxias, um homem tão super fino. No nosso tancre do neve, tiradento, o Juscelino. Mas nosso Brasil tá perdido, nosso Brasil tá perdido, está ficando em voamento e o governo colorido. É nosso Brasil tá perdido, nosso Brasil tá perdido, está ficando em voamento e o governo colorido. Nosso Brasil tá perdido, nosso Brasil tá perdido, está ficando em voamento e o governo colorido. Nosso Brasil tá perdido. Sou azarento, sou primeiro sem segundo em todo canto do mundo e o azarento sou eu. Sou azarento, sou primeiro sem segundo em todo canto do mundo, o azarento sou eu. Um certo dia namorei com uma donzela, dei meu coração a ela, ela o coração me deu. Apareceu um sujeito cabeludo, cantou ela e levou tudo e quem perdeu tudo foi eu. Sou azarento, sou primeiro sem segundo em todo canto do mundo, o azarento sou eu. Namorei outra feia, pobre sem ter nada, me casei com uma danada, ela se casou com eu. Lua de mel, fui passar na casa sua, cheguei lá só tinha lua com mel, o furão comeu. Sou azarento, sou primeiro sem segundo em todo canto do mundo, o azarento sou eu. Fui um forró pra dançar com Margarida e a peste toda intimida quando o milvio se escondeu. Fui me sentar e a cadeira se quebrou, minha calça se rasgou e Margarida apareceu. Sou azarento, sou primeiro sem segundo em todo canto do mundo, o azarento sou eu. Fui um banquete na casa da namorada, com uma fome tão danada, chega a vista escureceu. Vejo as moscas namorando lá do mato, passaram por todos os pratos e vieram fuçar no meu. Sou azarento, sou primeiro sem segundo em todo canto do mundo, o azarento sou eu. A minha velha teve um sonho muito forte, sonhou com o bicho da sorte e de manhã contou pra eu. Eu sustentei o seu bicho mais de um mês, quando deixei uma vez o bicho da velha deu. Sou azarento, sou primeiro sem segundo em todo canto do mundo, o azarento sou eu. Peguei um gogo, fui pescar amanhã bem cedo, mas o gogo teve medo, ficou mole e enculheu. Levei o gogo, botei na beira do fogo, mas o danado do gogo nunca mais endureceu. Sou azarento, sou primeiro sem segundo em todo canto do mundo, o azarento sou eu. Num parreira, o passei debaixo da chuva, tirei um cacho de uva pra levar pro amor meu. Fui travessando na corrida e do riacho, pulou o peixe pro baixo, pegou meu cacho e pro meu. Sou azarento, sou primeiro sem segundo em todo canto do mundo, o azarento sou eu. Sou azarento, sou primeiro sem segundo em todo canto do mundo, o azarento sou eu. Sou azarento, sou primeiro sem segundo em todo canto do mundo, o azarento sou eu. Sou azarento, sou primeiro sem segundo em todo canto do mundo, o azarento sou eu. Quem quiser pode mentir, quem quiser pode mentir, eu vou falar a verdade, vou contar, vocês vão rir. Quem quiser pode mentir, quem quiser pode mentir, eu vou falar a verdade, vou contar, vocês vão rir. Quem quiser pode mentir, quem quiser pode mentir, eu vou falar a verdade, vou contar, vocês vão rir. Eu só peso 30 quilos no box, sou campeão Os meus braços é muito grosso, da grossura do cordão Nunca dei um tapa nu pra ele não cair no chão Quem quiser pode mentir, quem quiser pode mentir Eu vou falar a verdade, vou contar, vocês vão rir Vou contar a novidade ainda, o que foi que eu fiz Briguei com 500 homens na capital de Paris Levantei um elefante, não matei porque não quis Quem quiser pode mentir, quem quiser pode mentir Eu vou falar a verdade, vou contar, vocês vão rir Eu não gosto de mentir, é que mentir, eu acho feio Brantei um pé de quiabo, da grossura do espelho Na ponta dele eu medi 500 metros e meio Quem quiser pode mentir, quem quiser pode mentir Eu vou falar a verdade, vou contar, vocês vão rir Eu vi um rato engolindo a asa de um avião Também vi um mucuinho empurrando um caminhão E um amuriçoca roubando 30 sacos de feijão Quem quiser pode mentir, quem quiser pode mentir Eu vou falar a verdade, vou contar, vocês vão rir Minha avó é bem novinha, com 90 de idade Salta, brinca, pula, dança na maior facilidade Que moços de 15 anos morrem, não chega a metade Quem quiser pode mentir, quem quiser pode mentir Eu vou falar a verdade, vou contar, vocês vão rir Meu avô com 130 anos, que já completou Tem podência igual um jovem que de 20 não passou O velho dessa idade nunca bateu o motor Quem quiser pode mentir, quem quiser pode mentir Eu vou falar a verdade, vou contar, vocês vão rir Eu não gosto de mentira, eu não minto pra ninguém Eu vi uma formiguinha correr na frente de um trem Eu vendo aquela tragédia, me invoquei, corri também E quem quiser pode mentir, quem quiser pode mentir Eu vou falar a verdade, vou contar, vocês vão rir Criei uma cachorrinha, que ganhei de um holandês Ontra cachorrada eu cria, sem cachorros de uma vez Nasceram de cara chata, parecendo um japonês E quem quiser pode mentir, quem quiser pode mentir Eu vou falar a verdade, vou contar, vocês vão rir Eu já cantei com o sonhador, verde linho sabia Já cantei com o patativa, cantei com o anumara Meu irmão que nasceu morto, foi quem me ensinou cantar Quem quiser pode mentir, quem quiser pode mentir Eu vou falar a verdade, vou contar, vocês vão rir Eu não gosto de mentira, eu não tô mentindo não Quem mente nem cantoria, engana a população Quem achar que eu tô mentindo, pergunto fina do João Quem quiser pode mentir, quem quiser pode mentir Eu tô falando a verdade, vou contar pra vocês rir Quem quiser pode mentir, quem quiser pode mentir Eu vou falar a verdade, vou contar, vocês vão rir Quem quiser pode mentir, quem quiser pode mentir Eu vou falar a verdade, vou contar, vocês vão rir Mas quem quiser pode mentir, quem quiser pode mentir Eu vou falar a verdade, vou contar, vocês vão rir Quem quiser pode mentir, quem quiser pode mentir Eu vou falar a verdade, vou contar, vocês vão rir E quem bebeu não beba mais, quem bebeu não beba mais, eu vou contar pra vocês o mal que a cachaça faz Quem bebeu não beba mais, quem bebeu não beba mais, eu vou contar pra vocês o mal que a cachaça faz A cachaça só é boa pra quem é negociante, chega a freire toda hora pra beber cada instante E o lucro que ela deixa pra quem vende é importante Quem bebeu não beba mais, quem bebeu não beba mais, eu vou contar pra vocês o mal que a cachaça faz Quem vive bebendo ela nunca teve resultado Mudar de fisonomia o juízo fica virado Quando pensa que tá gordo, mentira tá todo inchado E quem bebeu não beba mais, quem bebeu não beba mais Eu vou contar pra vocês o mal que a cachaça faz A cachaça pra quem vende não atrasa da futuro Quem bebe ela enlouquece, deixa o juiz em apuro Vai preso e perde a moral e no final termina duro E quem bebeu não beba mais, quem bebeu não beba mais Eu vou contar pra vocês o mal que a cachaça faz Eu nunca bebi cachaça, nem meu coração palpita Meu pai perdeu a família por causa desta maldita Se eu contar quem ele era, o povo não acredita Quem bebeu não beba mais, quem bebeu não beba mais Eu vou contar pra vocês o mal que a cachaça faz Eu vejo o pai de família no domínio da cachaça Bebe uma, bebe duas, diz eu vou fazer desgraça De vez em quando aparece um morto no meio da praça Quem bebeu não beba mais, quem bebeu não beba mais Eu vou contar pra vocês o mal que a cachaça faz Quem bebeu não beba mais, quem bebeu não beba mais Eu vou contar pra vocês o mal que a cachaça faz Quem bebeu não beba mais, quem bebeu não beba mais Eu vou contar pra vocês o mal que a cachaça faz Quem bebeu não beba mais, quem bebeu não beba mais Eu vou contar pra vocês o mal que a cachaça faz O que é 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 No rosto da poesia eu tirei um santo véu Pedi licença a ela para tirar meu chapéu Pra escrever a chegada da prostituta no céu Não adianta mentir, não vale a pena pecar Sabemos que a prostituta é também um ser humano Por um iludição, fraqueza e o desengano E o seu viver é volubro, sempre abraço o engano Não adianta mentir, não vale a pena pecar Todas da religião pra ela escalam a pena Por humilha e abraça, mulher casada condena Mas sabemos que Jesus imperdoou a Madalena Não vale a pena mentir, não adianta pecar Aconteceu que uma dela morreu em um certo dia A vida que levava e o povo sempre dizia E aquela vai pro inferno pelo alto que fazia Não adianta mentir, não vale a pena pecar Mas assim que ela morreu a alma se destinou Querendo ir ao céu, mas primeiro ela passou Pelo portão do inferno e o diabo lhe acompanhou Não adianta mentir, não vale a pena pecar Saiu correndo atrás dela dizendo vem cá bichinha Um bocado como tu faz tempo que aqui não via Mesmo eu tô gramadão nessa garota novinha Não adianta mentir, não vale a pena pecar Mas na carreira que ia o diabo e a prostituta Passaram no purgatório, no sindicato das puta Lá no portão do céu foi que começou a luta Não adianta mentir, não vale a pena pecar Porque já se encontrava uma mulher bem casada E arengando com o marido que levou uma virada Querendo entrar no céu com uma faca afiada Não adianta mentir, não vale a pena pecar Essa mulher que morreu era muito ciumenta Viu a prostituta e importou o pau da venta Dizendo eu vou te furar, foi uma briga cinzenta Não adianta mentir, não vale a pena pecar Furou a mulher na perna, o marido puxou seu braço E o diabo puxou também Dizendo sei que eu faço Vou levar mesmo sem perna, malhar homem num pedaço Não adianta mentir, não vale a pena pecar Essa zoada São Pedro apresentou no salão Disse não tem lugar pra mulher com batalhão Só tem pra mulher sozinha, foi logo estirando a mão Não adianta mentir, não vale a pena pecar Já entrou de braço dado com a mulherzinha singela Com a perna furada, mas São Pedro tá pro dela Deu apoio à prostituta, que ninguém bolia nela Não adianta mentir, não vale a pena pecar Mas atrás dela já vinha outro cara comprolou Dizendo eu entro também Deu o estopor, porque eu na terra era Dessa mulher gigolou Não adianta mentir, não vale a pena pecar São Pedro lhe respondeu, mas aqui é diferente Sou o chaveiro do céu, aqui no meu batente Só entra quem eu quiser, que eu sou velho, mas sou valente Não adianta mentir, não vale a pena pecar Depois disso a prostituta foi fazendo o que bem quis Botou o gaísson dentro, namorou com o São Luís Tirou o sarro com o São Bento no beco do chafariz Não adianta mentir, não vale a pena pecar Uma noite de São João ela dançou com o São Carlito Tirou o sarro com o São Carlos, dormiu com o São Estredito Resto da noite foi dormir com o São Benidim Não vale a pena mentir, não adianta pecar Ela não quis santoscar por ser babudo demais Deixou ele na espera, foi dormir com sombra E Santo Oscar acordou bravo e falou bem alto e voraz Não adianta mentir, não vale a pena pecar Ele disse hoje mesmo, antes de tomar café Vou contar a Jesus e essa puta como é Que depois da sua chegada e o céu virou cabaré Não adianta mentir, não vale a pena pecar Ele foi, disse a Jesus e que ela era desbravada Jesus respondeu calma, deixa essa pobre coitada Se na terra sofreu tanto, como vai ser castigada Não adianta mentir, não vale a pena pecar Ela baixou a cabeça e respondeu muito bem O sol nasceu pra todo, a mulher nasceu também Um dia que eu pego ela, derrete igual a xerém Não adianta mentir, não vale a pena pecar Quem praticou mal aqui, um dia tem que pagar Não adianta mentir, não vale a pena pecar Quem praticou mal aqui, um dia tem que pagar Não adianta mentir, não vale a pena pecar Quem praticou mal aqui, um dia tem que pagar Não adianta mentir, não vale a pena pecar Quem praticou mal aqui, um dia tem que pagar Não adianta mentir, não vale a pena pecar Quem praticou mal aqui, um dia tem que pagar Não adianta mentir, não vale a pena pecar Eu vou cantar um pouco comigo, não temo treta É a lenda do rio abaixo e o toque do capeta Eu vou cantar um pouco comigo, não temo treta A lenda do rio abaixo e o toque do capeta Na banda norte mineira tem lenda que apaga o faixa E a mais famosa dela é a lenda do rio abaixo Rio abaixo, rio abaixo O diabo ia descendo, São Francisco na canoa Tocando a sua viola e tirando um alô Rio abaixo, rio abaixo Afinação, rio abaixo Tocador do inferno de camisa, de gravata, sem sapato e mais de pé Eu vou cantar um pouco comigo, não temo treta A lenda do rio abaixo e o toque do capeta Uma viúva que lavava roupa na beira do rio Quando avistou o diabo pra ele deu aço vinho Rio abaixo, rio abaixo O seu filho de dez anos com toque ficou contente Manchame ele pra casa pra ele tocar pra gente Rio abaixo, rio abaixo O diabo apaixonou por sua viúva dela E apostou sua canoa e foi tocar na casa dela Eu vou cantar um pouco comigo, não temo treta A lenda do rio abaixo e o toque do capeta Chegando na casa dela, o diabo foi sentando Ficou bem perto da mesa e a viola ponteando Rio abaixo, rio abaixo Um litro de pinga boa e a mulher botou na mesa Tira a gosteira, torreza, um pra o diabo, uma beleta Rio abaixo, rio abaixo Não tirou o seu chapéu e os seus pés não mostrava Menino desconfiou, errado a coisa tava Eu vou cantar um pouco comigo, não temo treta A lenda do rio abaixo e o toque do capeta O menino curioso olhou embaixo da mesa Viu dois baita pé de boia do diabo com certeza Rio abaixo, rio abaixo Já falou pra sua mãe, olha os pés do freguê Disse que menino besta é tudo como um Deus fez Rio abaixo, rio abaixo E pela terceira vez que o menino reclamou Ela resolveu olhar e de medo assustou Eu vou cantar um pouco comigo, não temo treta A lenda do rio abaixo e o toque do capeta Tirou o chapéu do bicho, vendo o chifre do vinhoso E logo rezou, três credo contra o bicho perigoso Rio abaixo, rio abaixo O diabo explodiu, na hora tudo mudou A viola virou sabuga e a fita preta ficou Rio abaixo, rio abaixo A canoa virou cu e o diabo quetou O faixa é a lenda da afinação e o toque do rio abaixo Eu vou cantar um pouco comigo, não temo treta A lenda do rio abaixo e o toque do capeta O violeiro que tem Deus e não gosta de mutreta Se tem paquete com o diabo, na viola é fita preta Rio abaixo, rio abaixo Jesus é a fita branca, cor de rosa é José A sua é cor de Maria com amor e muita fé Rio abaixo, rio abaixo Amarelo é o rei brechó, vermelho é batasa São seis cores do reisado com o verde do rei Gaspar Eu vou cantar um pouco comigo, não temo treta A lenda do rio abaixo e o toque do capeta Todo dia, toda hora, todo mês e todo ano Assim continua a vida e o sofrer do paulistano Todo dia, toda hora, todo mês e todo ano Assim continua a vida e o sofrer do paulistano O paulista de manhã levanta meio irritado Lava o rosto, escova os dentes Toma um café apressado Quando vão tomar os ondas, já estão tudo lotados Todo dia, toda hora, todo mês e todo ano Assim continua a vida e o sofrer do paulistano No meio do imprensado, às vezes eu fico assistindo Tem os bancos reservados E o jovem sempre sorrindo E quando chega o idoso, ele vai estar dormindo Todo dia, toda hora, todo mês e todo ano Assim continua a vida e o sofrer do paulistano Vocês que tão me ouvindo vão entender muito bem Sabemos que o idoso também tá de parabéns Sabemos que ele foi jovem igual a gente também Todo dia, toda hora, todo mês e todo ano Assim continua a vida e o sofrer do paulistano Se vocês vão tomar o trem da praça da Sepo Braz São milhões de brasileiros, um na frente, outros atrás Se você marca bobeira com celular ou carteira É roubado e não vê mais Todo dia, toda hora, todo mês e todo ano Assim continua a vida e o sofrer do paulistano O povo sofre demais quando dá uma chuvada O corpo vai transportando A casa fica alagada e o pessoal perde tudo E não dá tempo, salva nada Todo dia, toda hora, todo mês e todo ano Assim continua a vida e o sofrer do paulistano Eu já vi criança arrastada pelo Rio Tietê No tomando ATI também vi gente morrer E a capital de São Paulo já foi melhor pra viver Todo dia, toda hora, todo mês e todo ano Assim continua a vida e o sofrer do paulistano Eu explico com você o que está se passando Quem vem a casa de emprego já tão na rua morando E muitos vão pro Nordeste porque o Google tá mandando Todo dia, toda hora, todo mês e todo ano Assim continua a vida e o sofrer do paulistano Se vê criança fumando crack no meio da calçada Mulher passando na rua com a bolsa pendurada Em menos de três segundos a bolsa já está roubada Todo dia, toda hora, todo mês e todo ano Assim continua a vida e o sofrer do paulistano Ninguém pode fazer nada e que os meninos é de menor Se alguém for bater neles com certeza é pior Se a justiça cai de dente e você vai pro cilindró Todo dia, toda hora, todo mês e todo ano Assim continua a vida e o sofrer do paulistano Tem um negócio melhor que é pra você evitar Não compre relógio bom Nem bolsa, nem celular Quer ser o alvo mais fácil Quer para o ladrão roubar Todo dia, toda hora, todo mês e todo ano Assim continua a vida e o sofrer do paulistano A capital bandeirante expande igual um cometa Essa metropola encantada fundada por Chiesa É grande, rica e atraente Em São Paulo habita gente de quase todo o planeta Todo dia, toda hora, todo mês e todo ano Assim continua a vida e o sofrer do paulistano E quase todo o planeta, a flor, a oceania Tem habitante em São Paulo vivendo com harmonia Morando pacificamente e muitos tem realmente Carre em busca e moradia Com o dia, toda hora, todo mês e todo ano Assim continua a vida e o sofrer do paulistano O São Paulino de manhã vê o seu lindo arrebol Corinta, Santo e Palmeiras jogando com futebol E nas suas belas campinas o frango do roxinol Com o dia, toda hora, todo mês e todo ano Assim continua a vida e o sofrer do paulistano Tem pessoas trabalhando no centro de periferia São Mateus e Itaí Goiânia e Vila Maria Brasbona, Tatuaté Limulapa, Javarete Perito de preguizia Todo dia, toda hora, todo mês e todo ano Assim continua a vida e o sofrer do paulistano Todo dia, toda hora, todo mês e todo ano Assim continua a vida e o sofrer do paulistano Todo dia, toda hora, todo mês e todo ano Assim continua a vida e o sofrer do paulistano Toda vida e a primórdia não sei por que sou assim Toda moleza do mundo só cai pra cima de mim Toda vida e eu fui mole, não sei se que sou assim Toda moleza do mundo caiu pra cima de mim Até quando eu vou caçar a minha sorte não vem Passa o dia esperado, nem o urubu não vem E quando vem se assenta no pau mais alto que tem Eu fui mole, não sei se que sou assim Toda moleza do mundo caiu pra cima de mim Um rapaz uma vez me deu um revólver de presente Eu cheguei numa festa e inventei de ser valente Tomara eu ainda entrei no cacete do penino Toda vida e eu fui mole, não sei se que sou assim Toda moleza do mundo caiu pra cima de mim Eu já tô preto em São Paulo, eu não sei pra onde eu vou A calça tá se rasgando, o sapato estourou E a mulher que é mais amada, o sapatão carregou Toda vida e eu fui mole, não sei se que sou assim Toda moleza do mundo caiu pra cima de mim Arrumei outra namorada, preta da cor do pneu Eu dei um beijo nela, ela deu outro meu E quando eu passei a mão, era um macho igual a eu Toda vida e eu fui mole, não sei se que sou assim Toda moleza do mundo caiu pra cima de mim Olha um dia eu vinha descendo lá do alto do levinho Com as quatro na cabeça eu não tava vendo ninguém A burra vira o burro, começou a fazer patinho O pulo levantou, o que eu achei mais ruim Se eu acunhava na burra e o burro acunhava em mim Toda vida e eu fui mole, não sei se que sou assim Toda moleza do mundo caiu pra cima de mim Eu fui cortar o meu cabelo na rua da gamileira Disse para o japonês, quero meia gabileira E o descançado o tempo, rapou a cabeça inteira Toda vida e eu fui mole, não sei se que sou assim Toda moleza do mundo caiu pra cima de mim Eu arrumei uma mulher, pensando em ser bom marido Ou eu lhe dava calça, dava roupa e vestido Ela da noite pra praia, só pra mim Nascava a gaia com o outro, como escondido Toda vida e eu fui mole, não sei se que sou assim Toda moleza do mundo caiu pra cima de mim Toda vida e eu fui mole, não sei se que sou assim Toda moleza do mundo caiu pra cima de mim Toda vida e eu fui mole, não sei se que sou assim Toda moleza do mundo caiu pra cima de mim Toda moleza do mundo caiu pra cima de mim Toda moleza do mundo caiu pra cima de mim Toda moleza do mundo caiu pra cima de mim Toda moleza do mundo caiu pra cima de mim Toda moleza do mundo caiu pra cima de mim Toda moleza do mundo caiu pra cima de mim Toda moleza do mundo caiu pra cima de mim Toda moleza do mundo caiu pra cima de mim Toda moleza do mundo caiu pra cima de mim Toda moleza do mundo caiu pra cima de mim Toda moleza do mundo caiu pra cima de mim Toda moleza do mundo caiu pra cima de mim Toda moleza do mundo caiu pra cima de mim Toda moleza do mundo caiu pra cima de mim Toda moleza do mundo caiu pra cima de mim Toda moleza do mundo caiu pra cima de mim Toda moleza do mundo caiu pra cima de mim O Salvador é bom lugar No litoral tem praia famosa Tem negra maravilhosa, tudo querendo casar Quando cantar a Bahia de Eresqueia Um lugar que dá prazer e o feijão já vem de lá Eu mando um, ligo dois, trago três Eu me dou quatro, troco cinco, pego seis Recebo sete, pego oito, levo nove Um pneu do nosso nove, um de batom, cinco, seis Agora de novo eu peguei Esse linda do Badé bacana Oi, esse corpo da Bahia Oi, de nova me deu um trem Eu sou aquele de madeira, é cada que ela Mandei perguntar aquela se aquele tava lá Mas na Bahia já cantei, tô por rimada De frente, fina, de lado, no sanatério e no ar No Fiauí, meu amigo, eu vou cantando Pra ele eu quero falar, pra ele eu quero falar Pode cantar, mas se quiser que eu tinha bote Que eu tinha, eu sei de uma bote, que eu tinha uma tira mais alta Mas eu ir um, me deu dois, em bola e três Você da quatro, troco cinco, me desceu Opaiana 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 O mercado eu dou na rua, troco a minha mãe na rua, de volta te dou meu pai. Um dia cinco cantou pai, ô colega, muito obrigado, pra saber se o controlado se achou que vai cantar. A minha vida é viajar, eu ando de noite a dia, de Pernambuco a Bahia, São Paulo e o Paraná. Eu na base de cantar, eu com o pandeiro na mão, eu quero que preste atenção, veja pra improvisar. Ah, vou visitar, vou dar um passeio natal, escrever beleza do mar, eu vou visitar. Eu já tô sem a cuidado, vamos entrar num trocado, dois verso pra cada qual. E eu também ao teu lado, eu alegro a brincadeira, vou ajudar o Oliveira, eu daqui e você de lá. Se você domina a fronteira, olha esse de lado a lado, que eu já tô aperreado com você nesse lugar. É inchada, é foito, é machado, machado, foice inchada, canoana de jangada, é rio, é maré, é mar. Eu aviso a meu camarada, se tem cantoria, bote, despeja a boca do pote, que eu desatei meu aluno. Eu sou do cordão, ó, o pacote do pacote do cordão, eu sou da quadra e do quadrão, e do tem-me da beira, mar. E se você tá de cantar, vai acordar do seto um poeta, se tem aveia completa, irmã, se de lá pra cá. Ô Oliveira, eu sou poeta, você é camaradinha, se você cantar, derrinha, hoje a jogo tem cantar. Eu sou um deus na altura, acerto como astronomia, tô sabido como Buda, tu é ruim como Judas. Sei a estúrsa de Samé, tu reis da cor de café, sou do piseiro de ouro, se fosse feito do couro, disse a mué, velho e velho. E no termo de Oliveira, ele só usa do bom, e gosta da cor marrom. É um pano de peneira, ele fez em cordineira, tá em primeiro lugar, ele mandou costurar. Vai num botário de beira, que esse lado da traveira era virar saca. Oente é obrigado e destava, e tudo isso é cantoria, com matada é farmacia, pega rima e siga em lá. E tu dois sapatos, eu sou meia, tu é mão e eu munheca, tu é gravata e eu beca, tu é peixe e eu cadeia. Eu sou barra e tu areia, eu sou murro e tu moinha, eu sou treino e tu é linha. Tu é campeão e eu badalo, tu sou besta e eu cavalo, eu sou gara e tu galinha. Oh minha mãe, oh minha mãe adorada, quem tem a mamãe tem tudo, quem não tem mãe não tem nada. Oh minha mãe, oh minha mãe adorada, quem tem a mamãe tem tudo e quem não tem mãe não tem nada. Oh minha mãe, oh minha mãe adorada. Minha mãe adorada, quem tem a mamãe tem tudo e quem não tem mãe não tem nada. Oh minha mãe, oh minha mãe adorada, quem tem a mamãe tem tudo e quem não tem mãe não tem nada. Oh minha mãe, oh minha mãe adorada. Eu tinha mamãe viva, me amava de coração, nunca fez ingratidão, era mulher negativa, era pessoa positiva, acordava de madrugada. E quem tem a mamãe tem tudo e quem não tem mãe não tem nada. Oh minha mãe, oh minha mãe adorada, quem tem a mamãe tem tudo e quem não tem mãe não tem nada. Minha mãe, oh minha mãe adorada. Uma mãe é uma rosa, quem quer se estraga se estrague, mas não há ouro que pague. Uma mamãe carinhosa, uma mãe sendo mimosa, é uma roupa é fumada, é uma rosa adorada. Digo no meu conteúdo, quem tem a mamãe tem tudo e quem não tem mãe não tem nada. Oh minha mãe, oh minha mãe adorada. Quem tem a mamãe tem tudo e quem não tem mãe não tem nada. Hoje eu me acho tristonho, dela eu vivo me lembrando, vinho péssio a rezando, tem noite que eu a sonho. Aquele vaque tristonho, acordo de madrugada, não vejo a jovem encantada. Foi certo que ela morreu, quem tem a mamãe tem tudo e quem não tem mãe não tem nada. Oh minha mãe, oh minha mãe adorada. Digo a meu camaradinha, em menos de um segundo, ainda tô rico no mundo, eu ainda tenho a minha. Eu chamo de mamãezinha, uma benção adorada. Me acordo de madrugada, vou cuidar de meus estudos. Quem tem a mamãe tem tudo e quem não tem mãe não tem nada. O que já sou meu caro amigo, agora vamos cantando café. Essa vai lhe mentando daquela hora pra cá. Oh Oliveira eu vou mudando, você é camaradinha. Vambora, canta, derrinha pra carreirão, vou mudar. Escuta camaradinha, pode cantar onde queira. Porque o ontem de Oliveira só começa a ir a vagar. E nem toda mão é munheca, nem toda munheca é mão. E nem toda quadra é quadrão. Nem todo jogo é sueca, nem todo pato é marreca, nem todo padre é doutor Nem todo fio é calor, nem todo molho é pimenta E nem todo cantor aguenta a tacada de beija-flor E nem toda aluna é direito, nem toda escola se aprende Nem todo homem compreende, nem todo estudo é bem feito Nem toda estrela é fronteira, nem todo cabine é pimenta Nem todo cantor aguenta, repito de aula Eu nem sou boca, nem sou dente, nem sou dente, nem sou boca Nem sou menino, nem toca, nem sou cabelo, nem pende Nem sou mole, nem valente, nem sou dedo, nem de dar Nem João, nem Valdemar, nem sou pobre, nem sou ouro Sou a maca, tá de coro, de canto em apanhar Eu também vou lá bizar, eu sou bom e solitãozinho Amargo mais do que fé, sou doce mais do que mé Sou pior do que caim, enjôo mais do que toicinho Bato mais do que batalo, corro mais do que cavalo Sou rinco e só carnazeda, eu sou macio como seda Mas tô rico e colorado O cantador foi a jesuí, subiu no tubão ligeiro Falou com Deus verdadeiro, para apagar minha luz Quando encontrou Ticacu, eu lhe disse Volte rapaz, por favor tu vai pra trás Numa tenta beija-flor E porque o dom que eu dou é porque não consigo mais Ei, como é que o canto faz? É certeza eu não morrer Por esse mundo cantando, que eu andar Deus contremprano Homem de maior poder, cumprindo com meus deveres Não lato como um cachorro, eu venho a morte no couro Faço com ela uma guerra, eu cago um burcão na terra Me sumo o dente e não morro O cantador subiu o céu, patou três dias na manja Tomando chá de laranja, sem poder usar chapéu De palma, catela e véu Falou a Deus com respeito Todo o tema vem direito Dei a beija, foi um sim Mas Jesus lhe disse assim Só a morte é quem dá jeito Eu só sei cantar direito, olha a morte pra me matar Foi pedi a Jesus Cristo, mas não levou meu resisto Eu peguei dela a mangá, ela veio se encabular Eu me trajei de Mateus, dei dois pulos ou batou A morte se encabulou e não foi de dar fim Eu vou falar em Ramalho, que é do Rio de Janeiro Tá escutando o pandeiro, a toada e o cantar E é cidadão que é de pé, e é pessoa que convém É nós dois aqui no Iá E ainda vistei faria natural de Pernambuco Que é um torrão de suco, lugar bom de se morar E todos os dois são singulau Ai que eu lovo com todo o zelo Sobrancelha, olhos, cabelos, juntadelo, pé e mão Boca e tigre, coração Seus olhos sob dourado Cidadão muito engraçado A menina é que ele brinda Dente, arde, boca linda Corpo bem feito e corado E de Belém do Pará Eu vou fazer meu matrimônio Ainda faltou seu Antônio Que eu me esqueci de falar E de Belém do Pará Ai que é uma terra querida Deu a sua despedida Qualquer hora chega lá Olha o prazer que eu tenho na vida É ter fé em um de verdadeiro A toada e o pandeiro Irrepente pra soltar Eu a vida, meu companheiro Irrepente eu tenho um bocado Pra nós cansar de verdade Aonde você me chama E corre a boca atrás do dente Corro o dente atrás da boca Corro o moco atrás da moca E o cabelo atrás do pente O mole atrás do valente O trem corre atrás da linha O patro atrás da patinha O patrão atrás da patroa O pavão atrás da pavô Ai um galo atrás da galinha Escuta a cantiga a mim Eu repento o quebre o vandalho Sento o machado e derrubo Pela erramagem Gostou? Senta, foi, se diz o like Compartilhe Se inscreva em moedas Nossas redes sociais E acesse o www.peterson.dn.com E valeu!